Oi, tudo bem? Também dizem mais vídeos aqui no meu canal E eu vou começar Com um vídeo de Skincare E no final do vídeo Eu vou dar um recado pra vocês Que assim, vale a pena assistir até o final Que vocês vão pirar Mas aí eu tô me recuperando do corona Infelizmente eu melhorei Tocou um monte de garganta, então vou aplicar isso aqui Na minha garganta Pra dar uma ajudada Mas a minha pele Tá horrível Desde que eu peguei corona Porque eu Sou muito doente Fiquei assim de cama mesmo E não tive A coragem de levantar Pra fazer skincare Por quê? Porque minha pele Tá horrível Tô preparando Eu tô recuperando ainda E também né Porque Doença não me deixava Fazer nada Então Sad story Mas eu quero fazer mais vídeos Do skincare Eu sinto muita falta De ficar lá com vocês no Instagram Conversando Vendo skincare Esse semestre Realmente foi Muito corrido E Eu Nem fiquei muito no Instagram Como outros Hip Mas né Fazer o que Acontece A vida Então se você tiver Quero fazer skincare Faz agora comigo Vou começar usando esse Olhinho aqui de rosa É um Olhinho que ajuda Eu acho que Com mancha e espinha Aí depois Vou passar esse Ácido Que é de mancha E Esse Negócio aqui Que correge A cor da sua pele E textura Então vou passar Esses três aqui Eu acho que eles são Super bons Assim pra mim Eu uso eles há um tempo E vejo que a pele É Traz um Boa Resultado Né Mas como eu falei Como eu parei de fazer Meu skincare É Infelizmente Minha pele está Horrível Então Eu tenho que cuidar Desde o começo Mas Já comenta aqui embaixo Agora Né Como já que esse vídeo Tá bem Relaxado Comenta aqui embaixo É Que produto de skincare Vocês usam E vocês mais gostam Porque eu uso Tanta coisa Como vocês podem ver aqui Tanta coisa E cada coisa que eu uso Faz sentido Sabe Tem um porquê Mas Eu acho que eu sou a louca Sabe Acho que eu sou a louca Dos gatos Eu sou a louca Do skin care Estou aqui no meu habitante De sempre Que é A minha cama E com o meu Computador É isso que eu faço O dia inteiro E Estou aqui com a pele Né Ok E Vou fazer lição Por muito tempo Porque tem muita coisa Para fazer Então Vou ficar aqui sentada E daqui a pouco Eu volto Para controlar com você Olha que eu vou fazer café Fazer um café Porque Estou com vontade Mesmo não sentindo sabor Ah Eu vou gastar café Mas fazer o que Fiz café Mas não sinto nenhum sabor Infelizmente Olha que oração Estou aqui fazendo lição Ai meu Deus Estou muito cansada Mas essa é a vida Estou morrendo De dor de cabeça Já sei Passou algum tempo Do último clipe Uns dias já E eu sou aqui Fiz uma lição Né Porque eu tenho Muita lição atrasada Por causa do corona Então Estou fazendo lição E me deu uma fome Então Vou fazer Croissant Para comer E vamos ver Se eu Fiz sabor Esse é o croissant Vem em uma lata Desse jeito Mas vamos ver Como faz Você Abre aqui Né Um pouquinho E aí Você vai fazer assim Ó Vai Foi Aí você abre E tem a massa De croissant Aí você Enrola Eu vou deixar O forno esquentando Nem sei Ai Tá aqui no papel Ai gente R$250 Eu vou colocar aqui Ó Eu vou fazer Tudo Porque eu reparei Que se eu não faço Tudo e guardo a massa A massa não fica boa Então eu vou ter que fazer tudo E é muita coisa Então Basically Você vai pegar a massa E vai enrolar Vai ficar assim ó Vai colocar aqui Vai colocar no forno Por uns 13 a 15 minutos É assim como fica Aí eu vou colocar no forno Croissant com muita manteiga E mel E estou fazendo lição Já é outro dia E eu quero gravar aqui Mas a minha janela Tá com o sol Bem aqui Não sei o que fazer Tá bom assim Se não tá bom Vai ficar É Eu vou Agora Eu vou Sentei aqui né Pra fazer uma maquiagem Pro meu dia de hoje Maquiagem né Pra preparar meu rosto Pro dia de hoje E conversar com vocês Porque Vocês vão pirar No que eu vou falar pra vocês Eu tive a ideia Assim Vou começar desde o começo Meu canal Tá crescendo Aos poucos Né E Meu Grande goal É que meu canal Chega a 100 mil inscritos Falta 40 mil inscritos Quase Então Eu tive Uma brilhante ideia Em fazer Vlogmas O que que é vlogmas Vlogmas É quando É tipo uma tag Que todo mundo faz aqui no youtube Em dezembro Que as pessoas postam vídeo Todos os dias É todos os dias Só comigo Passa um pouco diferente Eu não vou postar de segundas Segundas Domingos não Porque é impossível Pra mim Então Eu vou postar de segunda a sexta Vídeo de todos os dias Aqui no canal No mês De dezembro E vai ter Vídeo de Sentando pra falar com vocês Sobre assuntos da faculdade Sobre moda Maquiagem Vlog Tudo se vocês quiserem Então Já comenta aqui embaixo Que vídeo vocês querem Pra entrar no vlogmas Porque eu acredito que Como Eu vou postar muitos vídeos legais Eu tenho gente Roteiro Tenho vários vídeos prontos já Vai ficar Muito legal E o canal vai Crescer Se Deus quiser Então Essa é a minha ideia Né Eu quero que meu canal Cresça Que mais gente Possa vir aqui Pra assistir o meu conteúdo E Então Eu vou fazer Esse Vlogmas Então Se prepara Porque dia 1 de dezembro Vai começar A série de vídeos Todos os dias Aqui no canal E eu quero que vocês Né Deem um apoio E suportem Mas também Eu não quero gravar vídeo Que vocês não gostam Gostem Comentem vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Vídeos que vocês gostam mais Sabe Vai me dar um feedback Pra eu fazer vídeo Que vocês gostam de assistir Porque aí você não vai fazer Entender Eu fazer vídeo chato E vocês não assistirem Combinado Então já comenta Aqui embaixo Que vídeos que vocês querem ver Mas vocês não vão acreditar Tanto vídeo legal Que vai entrar no canal E eu estou muito animada Porque eu nunca Fiz esse negócio De vídeo todo dia Eu já fiz Eu acho que sei lá Uma semana Alguma coisa assim Mas agora que eu vou entrar De férias Né No Vou entrar de férias Na faculdade Eu vou ter tempo livre Pra gravar vídeo Pra usar conteúdo Descansar E eu quero tentar Gravar algo mais assim Diferente pro meu canal Né Então essa é a minha aposta Pro meu canal Crescer E bombar E a gente Né Ser uma youtuber Profissional Porque meu canal É o canal mais flopado Com essa gente Tem tantos inscritos Mas as pessoas Não assistem meus vídeos Não sei porquê Então Vamos mudar isso E vamos Crescer Muito Eu tô muito animada Vocês não tem Noção Da minha animação Mas é isso Esse é o recado do vídeo Um beijo pra vocês Vejo vocês Todos os dias Aqui no canal Tchau 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 Tchau